Uma pedra no seu caminho muitas vezes não é um obstáculo, mas uma oportunidade para você trilhar novos caminhos e ter um sucesso muito maior do que o convencional. Aconteceu aí uma negação do STF no recurso PCD, né? Do IPVA, do PCD Estado de São Paulo. Vou falar tudo sobre isso aqui nesse vídeo e porque isso pode ser também um caminho melhor aí para devolver o seu IPVA. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa seu like, seu joinha, e assiste o vídeo depois da vinheta. Antes, vou falar rapidamente dos meus amigos da Advocacia PCD. É o primeiro e único escritório no Brasil especializado, escritório de advogados especializados na defesa da pessoa com deficiência. Eles são especializados em tudo na área do direito PCD. Então, para você que perdeu isenção de IPVA no Estado de São Paulo, isenção de CMS, isenção de IP e está com algum problema que precisa retirar suas isenções, chama a Advocacia PCD, que são os meus advogados pessoais, e eu recomendo eles para vocês. E aí, gente? Na luta para ter de volta o IPVA da pessoa com deficiência no Estado de São Paulo? Todos estamos. Não sei se vocês sabem aí, né, já foi noticiado por vários canais, mas eu vou falar um pouquinho o meu ponto de vista e por que essa negativa pode servir para favorecer o PCD. A gente sempre tem que enxergar o copo meio cheio. Vários recursos, né, várias pessoas entraram na justiça para ter direito ao seu IPVA PCD de volta. Muitas delas ganharam, mas muitas delas também perderam. Quando você perde em primeira instância, você pode recorrer em segunda e terceira instância. Duas pessoas recorreram. Ministério Público, né, a pessoa do Estado, Ministério Público, e um PCD, que a gente não vai falar o nome dela aqui, e foram para o STF. A do Ministério Público, o STF nem deu moral, nem pegou para falar nada, e só subiu para o STF aí, né, o caso da pessoa com deficiência. Chegou lá em cima, o ministro Fux pegou, olhou esse caso e falou assim, o STF não vai dizer nada. Volta para as câmaras aí, eles que decidam. Os juízes que decidam, o STF não vai se envolver. E isso está sendo visto como um ponto negativo. Sim, é um ponto negativo a primeira imagem, né? Por quê? Porque se o STF tivesse visto, né, o ministro tivesse tido a boa vontade, não tivesse se preocupado, né, com o pronome neutro, com várias outras coisas aí que não são tão importantes como os direitos fundamentais dos brasileiros, dos PCDs. Não que o pronome neutro não seja importante, mas eu acho que num país onde tem tanta desigualdade, tanta gente passando fome, tanta gente sem educação, existem pontos fundamentais. Tantas pessoas com deficiência e sem direito à acessibilidade, existem pontos fundamentais para essa pessoa julgar. E o ministro deveria ter julgado. Se ele tivesse pego esse artigo e julgado favorável a pessoa com deficiência, isso seria um grande salto aí pra você que está entrando na justiça ter o direito à sua isenção de IPVA. Por quê? Ministro, Supremo, Supremo decidiu. Então todo juiz, na hora que fosse julgar, ia pegar lá o Supremo e está dizendo que sim, então a gente vai dizer que sim. Ia destravar. O Supremo, ele não aprovou, não julgou favorável e nem desfavorável. Ele devolveu. Ele falou, olha, eu não vou me envolver nisso, vocês que decidam. Devolvendo, fica como está. Não muda nada, na verdade. Do jeito que está, como que está agora? A pessoa entra. Se depende do juiz que ele pega, o juiz entende que não. Depende do juiz que ele pega, o juiz entende que sim. Mas em todos esses casos, você tem chance sim. Sempre a gente traz casos aí de pessoas que compraram carro até acima do teto e o juiz interpretou que sim, ele tem direito à isenção de IPVA. Vai da cabeça de cada juiz. Mas por que, Nelson, então você disse que isso pode ser um ponto favorável para a luta do IPVA-PCD? Porque, gente, se tivesse julgado que sim, a gente teria uma avalanche de pessoas, porque daí seria quase garantido que você teria seu IPVA-PCD entrando na justiça. e mais ninguém brigando pela volta do direito, né? Entrar na justiça, eu recomendo advogados para vocês, nossos advogados, a gente sabe que é o único caminho disponível hoje, mas não é o ideal. O ideal é que você tenha de volta o seu direito da isenção de IPVA-PCD. Então, se você começar a entrar na justiça, o brasileiro tem muito aquela mania de se acomodar, né? A gente se acomoda. Não, como que você faz? Entra na justiça que você ganha, entra na justiça que você ganha, entra na justiça que você ganha. Na verdade, a gente precisa ter o direito devolvido. E quando a gente agora não tem essa facilidade, nos obriga a lutar. E para você lutar, tem baixo assinado aqui no primeiro link da descrição do baixo assinado que a gente está fazendo para ter uma audiência pública com os deputados, né? Deputados estaduais aqui de São Paulo, lá na Lespe, para falar da nossa reclamação, para tentar mudar essa lei, para criar projeto, para derrubar essa lei. Para que você não precise ficar refém de juiz. não precisa ficar refém de interpretação, não precisa ficar com medo de gastar dinheiro e ter uma negativa. Você ter o seu direito devolvido. Porque o Estado não precisa do dinheiro do IPVA-PCD. O preço do IPVA de todo mundo que vai pagar agora, quase dobrou o valor do IPVA que eles vão receber, não precisa do IPVA-PCD. Ele não necessita. Gastando com propaganda, com marketing dele, não precisa desse dinheiro aí. e a gente precisa ter essa exenção de volta. Então, seria maravilhoso se o juiz tivesse, se o ministro tivesse dado positivo? Seria bom, né? Porque quem está entrando teria uma tranquilidade. Mas, poderia nos acomodar. Saber que, entrando na justiça, você consegue. E a gente sabe, gente, não me venha me falar que eu sou inocente. Vai dizer assim, não, Nelson, a gente continuaria lutando, sim. Não continuaria. Não continuaria. Você se acostumaria com esse gasto. Não, todo ano eu compro carro, cada quatro anos, eu entro na justiça, tal, tal, tal. E a gente não tem, não tem que pensar assim, porque não é todo mundo que tem esse dinheiro. A gente tem que arregaçar as mangas e brigar. Continua sendo possível na justiça, continua, do jeito que estava até agora. É possível você entrar e você ganhar. Mas, essa facilidade a gente não teve, graças a esse ministro. Porém, vale pra você essa dica. Arregaça as mangas, vá pras redes sociais, assina abaixo assinado, divulgue, procure representantes, pessoas que saibam falar com esses deputados, que saibam argumentar, que saibam negociar, porque política é negociação do possível. Não adianta juntar um monte de gente lá só pra chorar, mas não negociar. Nós temos que negociar. E qual arma que a gente tem? O voto. Eles precisam do voto pro ano que vem. Vamos valorizar o nosso passe, assim como jogador de futebol, vamos valorizar o nosso passe e vamos negociar pra ter de volta os nossos direitos, os seus direitos fundamentais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Trouxe a notícia, já foi dada por vários canais, mas trouxe o meu ponto de vista. É ruim, mas, como eu disse no começo, toda pedra no caminho te obriga muitas vezes a desviar do caminho. E às vezes, esse desvio te leva pra um lugar melhor. Eu sou o Nelson, eu sou o canal Mundo Alto e tchau.